Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre os 5 maiores erros dos estudantes para concurso Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito do lado do botão de inscrição tem um sininho, clica nele pra receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube e eu já vou deixar na descrição do vídeo as indicações de cursos pra você estudar pra concurso público pra passar também na carreira policial Agora vamos lá para os 5 maiores erros dos estudantes para concurso público O primeiro dos 5 erros é que alguns concurseiros não tem um horário de estudos definido A pessoa estuda quando dá, quando sobra tempo É a mesma coisa aquela pessoa que vai pra academia se tiver tempo no dia Isso aí não existe também, tem aquelas pessoas que Ah, eu vou guardar dinheiro se sobrar no mês A gente já sabe que se você não já guardar o dinheiro no primeiro dia do mês não vai sobrar dinheiro no final do mês E a mesma coisa é para o estudo Então você já tem que ter um horário definido de estudo Não dá pra estudar quando dá Porque quando dá você não coloca o estudo como prioridade Para passar em um concurso público, meu amigo, a concorrência que é A dificuldade que é a quantidade de matérias que é O estudo deve ser prioridade no seu dia Você deve ter aquele seu estudo definindo naquele horário E o resto do dia você organiza como dá Por exemplo, você vai estudar das 8 da manhã ao meio-dia E você organiza todas as coisas que você tem que fazer no seu dia Depois do meio-dia Ou se você só tem de noite pra estudar Você vai estudar lá das 9 horas da noite à meia-noite Você vai todo dia estudar aquilo Não importa o que aconteça Você vai se desligar do mundo e vai cumprir o seu horário Agora, se você não tiver um horário bem definido Vai ter muitos dias que você não vai estudar E vou te dizer A constância é o principal motivo de aprovação Para concurso público Sem dúvida alguma Você não pode ficar 5 dias sem estudar E depois no final de semana querer estudar 12, 15 horas Não tem como Tem que ser constante Um pouco a cada dia E não pode passar muitos dias Porque a gente tem que fazer os ciclos de estudos E se você ficar muitos dias sem ver, sem revisar Você vai acabar esquecendo O segundo maior erro dos estudantes para concurso É que eles não têm um cronograma de estudos bem definido Como assim um cronograma de estudos bem definido? Não sabem o que estudar Quando estudar e como estudar Chega no dia Que matéria que eu vou ver hoje Que matéria que eu vou ver amanhã Que matéria que eu vou ver na sexta, no sábado Um estudante organizado Vai aumentar muito as suas chances de aprovação Se você já sabe a matéria que você vai estudar hoje As matérias que você vai estudar amanhã As matérias que você vai estudar No final de semana A chance de você passar é muito maior Porque você não perde tempo na escolha Você já percebeu? Você já foi escolher algum filme no Netflix? A demora que você fica para escolher o filme que você quer? E realmente a indecisão é uma coisa que faz a gente Perder muito tempo em tudo na vida Para tudo Agora imagina você Muitas vezes eu já fiquei para escolher Um filme no Netflix mais de meia hora Quarenta minutos até escolher Coloquei o filme e assisti também Meia hora e parei de assistir Eu fiquei um tempão para escolher E acabei não finalizando Isso acontece muito com o concurseiro Não sabe o que estudar Demora para escolher E aquilo ali também vai desanimando O terceiro maior erro dos estudantes para concurso É que eles apenas Leem ou assistem videoaula É Não fazem resumos Não fazem revisões Isso aí meu amigo Hum Ah eu já vi gente falando que faz o seguinte Pense só A pessoa assistiu todas Acabei tocando aqui né Não é muito bom tocar A pessoa assistiu todas as videoaulas do cursinho online Que ela tem por exemplo E ela vem me falar Cauã eu já assisti todas as videoaulas Agora eu estou revisando as matérias Estou assistindo todas as videoaulas De novo desde o início Não De maneira alguma você vai assistir uma videoaula E para revisar você vai assistir a mesma videoaula Não dá é muito conteúdo Você vai ficar muito tempo nisso Vai esquecer tudo Não vai aprender nada 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 Isso aí é cavar a sua própria cova Você deve ver um primeiro conteúdo E ter o seu resumo Suas anotações Para fazer as suas revisões Imagina só a quantidade de conteúdo Que tem para um concurso Se você para revisar vai assistir de novo Num subtópico ali Num tópico do edital Uma hora e pouca de aula Você está maluco meu amigo Isso aí não dá certo Se você faz isso Recomendo que pare agora E a mesma coisa serve para PDFs Apostilas completas A pessoa vai revisar o conteúdo Lendo de novo Lendo de novo toda apostila Todo PDF Não De maneira alguma Você tem que ter resumos Curtos resumos Objetivos Para fazer as suas revisões O quarto dos maiores erros Dos estudantes para concurso É que não desligam o celular Na hora de estudar É meus amigos Hoje em dia o celular é um vício Eu mesmo estou com o meu aqui do lado E vou te dizer meu amigo Toda hora a gente está pegando o celular Eu por exemplo Se estou editando vídeos aqui Para o canal Eu toda hora dou uma olhadinha Ver se tem notificação Porque eu costumo deixar no modo silencioso Então toda hora eu estou dando uma olhadinha Isso me atrapalha demais Quando eu vejo que está me atrapalhando Eu pego e jogo lá para o fundo Quando eu estava estudando Para o meu concurso público Eu deixava o meu celular Mas muito longe Em outro cômodo da casa Por exemplo Eu costumava estudar na sala de jantar Na mesa da sala de jantar Eu deixava o meu celular Na gaveta do quarto No modo avião Ou desligado Não tem como Se você fica com o celular do lado Ele vai te distrair muito Você só vai ter o celular Perto do seu alcance Se você precisar mesmo usar ele Para estudar Aí você pode usar alguns aplicativos Para pelo menos Tirar as notificações de redes sociais Enquanto você está fazendo aquele estudo Mas a dica principal é Não deixe o celular ao seu alcance Você não pode ver no bolso Ah está no bolso desligado Não adianta você Vai pegar do bolso Deixa longe Pede para sua mãe esconder Pede para sua namorada A sua mulher Ou se você é mulher Para o seu marido Esconder o seu celular E só te entregar Vou começar a estudar agora Sete horas da noite Amor Só às dez horas Você me entrega ele Pede para sua mãe guardar Na geladeira No freezer No pote do feijão O seu celular lá Congelado junto E não toca nele Enquanto estuda Então esse é mais um erro Que acontece muito Você mexe muito no celular Comenta aqui embaixo Se isso atrapalha os seus estudos E o quinto maior erro Dos estudantes para concurso Eu posso dizer que talvez O maior erro É não estudar por questões Como assim Cauã Não estudar por questões Tem gente que não faz questão Tem gente que não resolve exercícios De provas anteriores Não pega os sites de questões E treina por questões Meu amigo Como você vai saber Se você está aprendendo Se você não testa Já ouvi muita gente Falar comigo Mandar mensagem No Instagram Também aqui no YouTube Fazer comentários Tipo eu estudo 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 e parece que eu não estou aprendendo Claro que parece que você não está aprendendo Você não está testando o seu conhecimento Você só vai saber Se você está aprendendo Se você parte para as questões E você começa a medir Nessa matéria eu estou bem Nessa matéria eu não estou bem Nesse tema aqui eu não estou tão legal Realmente eu não peguei ele bem Eu tenho que dar uma revisada melhor Então responder questões é fundamental Você vai saber melhor Se você está aprendendo Ou se não está aprendendo Você vai saber mais Como as bancas fazem as pegadinhas Você vai saber os temas Que as bancas mais gostam De cobrar nas provas Isso também é muito importante Você vai vendo a forma Como elas perguntam Os temas que elas mais gostam Você vai realmente aprendendo Ali no campo de jogo A mesma coisa Querer jogar futebol Um campeonato de futebol E não treinar futebol Ficar só na teoria ali Ou treinando só Cabeceamento isolado Passe isolado Cruzamento isolado E não ir para o campo de batalha Então você tem sim Que estudar por questões E se você não estudar por questões Meu amigo A reprovação é logo ali Sinto te dizer isso Eu passei no meu concurso De primeira De primeira Estudando do zero Em pouquíssimo tempo Tenho certeza Por causa Que eu resolvi Muitas e muitas questões E era uma época Que não se falava isso Eu estudei em 2014 Não se falava tanto assim Dos estudos por questões Em 2014 Hoje até falam mais Mas tem gente Que ainda insiste Em não acreditar Em não estudar por questões Sim, tem até alunos meus Que ainda ficam naquela Ah, eu vou terminar De ver o edital Para começar a estudar por questão Não O estudo por questão Vai te acompanhar Desde o primeiro estudo E aí pessoal Tem mais algum erro Um grande erro Dos concurseiros Que eu não falei Aqui nesse vídeo E você acha Que é um grande erro Comenta aqui embaixo Esse era o vídeo de hoje Muito obrigado Pela sua atenção Um forte abraço E fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau